Fatos e versões, o que vai impactar na sua vida, agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, um bate-papo com a vereadora Fernanda Altoé do Partido Novo, que tá trabalhando na questão da mobilidade em Belo Horizonte, esse assunto que a gente tem discutido com tanta profundidade que tem que continuar discutindo. Bom dia, vereadora, bem-vinda aqui ao Café com Política mais uma vez, prazer ouvi-la. Bom dia, Rodrigo, bom dia a todos. Vereadora, pra começar, ontem o novo prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, deu pra gente uma entrevista longa, uma entrevista bastante consistente, falou muito a respeito dessa questão da mobilidade, que hoje certamente é um dos assuntos que mais incomoda o Belo Horizonte. A falta de ônibus, o preço da passagem, a qualidade do serviço, enfim, esse combo gerado pelo contrato que tá em vigor nos dias de hoje. E o prefeito afirmou esperar com até uma certa ansiedade que a Câmara aprove o projeto que daria e institucionalizaria a prática do subsídio com uma consequente redução de cerca de 20 centavos no valor da passagem. Eu queria saber primeiro o que a senhora pensa a respeito disso, o que a senhora imagina e se a senhora acha que a Câmara vai ter condições de aprovar esse projeto dentro do prazo que a prefeitura considera mais justo de um mês que foi apontado pelo prefeito. Ô Rodrigo, pra ser bem sincera, eu acho que esse projeto de lei, a promessa de redução em 20 centavos na passagem, é simplista e irreal. Eu tenho feito uma comparação desse auxílio, desse subsídio, na verdade, com o ISSQN lá de 2013. Em 2013 retiraram o ISSQN, outras cobranças de tarifas e de tributos das empresas de ônibus, com a promessa de redução em 15 centavos, isso aconteceu em 2013. Em 2014 foram feitos dois aumentos tarifários, onde a passagem foi de 2,65 para depois ter ido para 2,80 e depois ir para 3,10. Eu mandei um ofício para o CETRA perguntando se eles iriam abrir mão de 76 milhões de reais, porque se eles exigissem na justiça todos os reajustes contratuais não dados pelo prefeito Calil, e que são de direito deles, em troca do auxílio que é proposto no projeto de lei, essas empresas estariam abrindo mão de 76 milhões de reais. Para quem está falando que está quebrado, é uma conta um pouco... não casa, não fecha. E eles me responderam que eles não, em momento nenhum, eles vão abrir mão dos reajustes tarifários que são de direito deles, que são os reajustes de 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e dezembro de 2022, eles também vão ter outro direito a reajuste tarifário. Então, vim falar em redução de 20 centavos agora, em função de mais dinheiro a ser entregue pelo município para as concessionárias de ônibus, para daqui a pouco já aumentar em quanto. Faz sentido? Pois é. Vereadora, na avaliação da senhora, existe uma solução para isso? Porque hoje há uma espécie de consenso entre todo mundo que o atual serviço não atende ninguém, né? E muito menos o cidadão, que é que é mais precisa. Mas as empresas dizem que o atual contrato não as atende, a prefeitura também não está satisfeita porque isso virou um pepino de proporções, assim, gigantescas. E, repito, o cidadão, aquele que mais precisa também não consegue ser atendido, os horários de ônibus não estão sendo cumpridos. Existe uma solução e a solução passaria por fazer um novo contrato? Mas, ainda assim, um novo contrato tem uma situação real de aumento nos custos do transporte, como a gente tem acompanhado ultimamente? O Rodrigo tem solução. A solução não é difícil. A solução passa por responsabilidade. A solução passa por transparência. A solução passa por informação. Existem duas situações diferentes. Uma que chama revisão tarifária e outra que chama revisão contratual. O contrato tem que ser revisto, o modelo tem que ser revisto, sem dúvida. É um modelo que é de 2008, na época não existia Uber, na época não existia carro popular. Hoje, existem inúmeras outras formas de prestar esse serviço com mais qualidade, calcular a forma de pagamento desse serviço e já existe aí, digamos, um conhecimento daquilo que deu errado. Só que a gente está esquecendo que a revisão contratual, o próprio contrato fala que ela pode ser feita a qualquer momento. Basta o CETRA sentar com a prefeitura e falar isso, isso e isso não é bom, isso e isso prejudica o sistema. E a prefeitura fazer o mesmo. Mas ninguém tem interesse em fazer isso. Porque o nosso grande problema, na verdade, começou no final de 2016 e início de 2017. As pessoas vêm falando de não vou aumentar passagem, vou dar ônibus com ar condicionado, nós vamos abrir a caixa preta da BH Trans, descumpre o contrato. A grande verdade é, sempre que a tarifa foi reajustada anualmente, no ano seguinte teve investimento pela empresa de ônibus. E de quatro em quatro anos, você tem que ver tudo o que foi dado para essas empresas de ônibus. Eu vou te dar alguns exemplos. A última revisão tarifária, revisão não necessariamente, é aumento de passagem. Ela tem que acontecer de quatro em quatro anos. E, na verdade, eu acredito que se isso tivesse acontecido, de fato, em 2017 e em 2021, a passagem teria caído e muito. E eu te falo por quê. De quatro em quatro anos, você olha tudo o que foi entregue para essas empresas de ônibus. Só de 2013 até hoje, em razão do ISSQN, as empresas de ônibus receberam mais de 350 milhões de reais. Em 2019, só pela retirada do cobrador, essas empresas economizaram em torno de 200 milhões de reais. Em 2020 e 2021, essas empresas economizaram em função dos cobradores 100 milhões de reais em cada ano. Em função da pandemia, foi repassado 220 milhões de reais para essas empresas. Você acha que não tem motivo para ter redução em uma revisão de uma passagem? Porque essa revisão é importante para você ter, digamos, um marco zero. É estabelecido um valor inicial, um pontapé inicial. E aí, a cada ano, o reajuste, em função de índices, de cálculos inflacionários e de outras circunstâncias, eles reagem em cima desse valor inicial. O valor inicial que nós temos, hoje, é de 2012. E nenhum desses valores que foram repassados a essas empresas de ônibus, com argumentos escusos, obscuros e que ninguém sabe o porquê, nunca foram considerados na conta. Nunca foram considerados. Então, ninguém sabe o impacto, essa dinheirama toda que o município tem entregue, todo ano, com o argumento de vai resolver o problema do colapso do transporte público coletivo. E esse dinheiro está sendo computado onde, para reduzir a tarifa? A Gasmig, quando fez reajuste tarifário, ela reduziu a tarifa. Por que o ônibus não pode reduzir, considerando todos esses valores que eu já te passei aqui? A senhora classificaria, vereadora, que a prefeitura, digamos, foi um pai para os passageiros, porque não permitiu reajustes da tarifa ao longo dos anos, mas foi uma mãe para os empresários? Não. A prefeitura foi mentirosa. O prefeito Alexandre Cali foi mentiroso, porque ele prometeu uma coisa com o discurso e fez outra portas fechadas com os empresários de ônibus. Então, o que a gente precisa hoje é de uma empresa de altíssima qualidade, independente do valor que for, para fazer uma auditoria nessas contas, pegar todos esses documentos e mostrar para a população quem realmente deve o que para quem. Porque a gente fica num discurso mentiroso, a gente fica enganando a população, e você passa o ônibus de 10 para 12 anos, você perde linhas de ônibus, o ônibus não funciona como funcionava, as linhas não funcionam como funcionava, e ninguém sabe qual é a verdade. E você ainda promete redução de 20 centavos, sendo que você, prefeitura, não cumpriu responsabilidades com essas empresas de ônibus e não exigiu dessas empresas o cumprimento das responsabilidades delas. O problema não é só o contrato em si, o problema é quem aplica o contrato, que não cumpre e não exige o cumprimento. E quem fica nessa situação pagando de palhaço é o senhor. A senhora fez e faz críticas contundentes ao ex-prefeito Calil. Alguma perspectiva de mudança com a nova gestão da Prefeitura de Belo Horizonte, e até de diálogo, que a gente sabe que era uma questão que estava muito complicada entre a Câmara e o Executivo? A gente já teve uma mudança de comportamento no próprio dia da posse, e até no próprio trato do atual prefeito. O prefeito Fuad, ele é muito educado, ele é uma pessoa que tem uma oitiva atenta, ele está tentando conectar todos os cumprimentos que o ex-prefeito fez. E ninguém governa sozinho, você precisa de harmonia, você precisa de cooperação. O Brasil precisa parar com esse perfil de ser um contra o outro, ninguém aguenta mais, porque você vem de problema para criar a solução, e a gente só tem problema. Então, eu já vejo um grande benefício nessa mudança de comportamento. Agora, com relação ao perfil também das secretarias, eu vejo que mudou muito. Agora, eu não sei te falar como vai ser essa atuação. Isso ainda, assim, no meu ponto de vista, é uma interrogação. Eu nunca fiz críticas àquilo que está correto e críticas por críticas. As críticas são pontuais àquilo que realmente interfere na população de Belo Horizonte. Porque eu acredito, pelo menos, eu acho que nenhum de ninguém aqui tem que estar preocupado com a eleição, porque a cidade está rolando. Os problemas e as soluções, elas são cotidianas do dia a dia. A gente tem que estar preocupado com aqui e agora, porque isso é que vai refletir lá na frente. Peredora, a senhora fez uma série de considerações aqui sobre essa possibilidade de subsídio levantada pela Prefeitura para redução de 20 centavos na passagem. Levantou aquilo que foi de renúncia fiscal da Prefeitura, ou seja, um dinheiro indiretamente ou diretamente repassado às empresas de ônibus. A política de subsídios, ela tem sido muito discutida mais recentemente. Ontem mesmo, o prefeito, o Fuad Numan, citou para a gente que grandes cidades do mundo, de países desenvolvidos, praticam essa política de subsídio, para que o transporte se torne mais atrativo, o transporte público coletivo se torne mais atrativo para o cidadão. Ainda assim, diante dessas experiências que existem fora do Brasil e que foram até apontadas pelo prefeito, a senhora acha que essa política de subsídio é uma política que não é sustentável, digamos assim, para as contas públicas? Eu só posso te dizer, Rodrigo, se ela vai ser sustentável ou não no dia que eu tiver números reais e concretos. No fundamento do projeto de lei, por exemplo, do subsídio, lá fala que para cada passageiro que paga, está embutido no valor da passagem dele ou usuário que tem gratuidade. Mas se você estudar o contrato, você sabe que quando o empresário aceitou esse contrato, ele já sabia da existência de um subsídio. Então, ele já começou de um ponto zero de uma cobrança considerando esse subsídio. É igual a pessoa que vende roupa. Ela já coloca no cálculo daquela roupa ali o que ela vai ter de gasto. E nós temos uma situação. De acordo com o argumento do projeto de lei, esse subsídio é de mais ou menos de 8% a 10% do valor da passagem. Só que o valor de subsídio está sendo correspondente a 17,9%. Então, eu estou dando quase 10% de lambuja. Eu não tenho número. Eu não tenho números reais do número de passageiros reais que entram em um ônibus com relação à gratuidade. De seis categorias que nós temos em Belo Horizonte de gratuidade, cinco categorias são de leis federais, que estão sendo discutidas lá no Congresso Nacional por um subsídio acedado pelo Congresso Nacional. E o nosso projeto de lei não é um subsídio anual ou com prazo determinado, não. É para sempre. É igual o INSS-QN. Então, se de repente vier o subsídio lá do governo federal, o governo federal vai mandar subsídio, o município vai mandar subsídio para a mesma situação. Como que vai ser isso? Eu não sou contra o subsídio quando eu tenho número de fato, quando eu sei de fato, olha, o sistema não se sustenta. Porque o que é pago só compensa o valor X do que eles gastam. O valor Y fica ali de prejuízo, ninguém consegue pagar. Ok? Então, eu acho certo isso. Porque o transporte público coletivo é um serviço essencial que ele não pode parar. Mas eu não tenho número, eu não tenho informação, eu mandei um pedido de informação, tem 45 dias, na verdade já vai fazer 50. Eu ainda não recebi essas informações. Então, eu acho que a gente precisa de transparência, a gente precisa parar com o discurso, a gente precisa saber realmente quem deve quem, quanto que deve, como que vai fazer, porque é isso que reflete na prestação do serviço. Hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. A senhora já conhece o quadro, perguntas objetivas, respostas objetivas, ping-pong comigo. Combinado, vereadora? Combinado. Para começar, a mobilidade em BH. O preço da passagem é uma interrogação. Ninguém sabe qual é a real, qual não é, se deve, se não deve, se está alto, se está baixo, porque a gente não tem dados. A política de subsídios. A estudar dependendo da transparência. O novo prefeito, Fuad Noman. Esperança e dúvidas de como vai ser a atuação ainda nesse momento. A presidente da Câmara, Nelly Aquino. Eu sou uma fã da Nelly e acho que a Nelly demonstra força, respeito e acessibilidade que a Câmara Municipal precisa. Fernanda Altoé, em 2022, segue na Câmara ou tenta novos voos? Grudadíssima na Câmara Municipal de Belo Horizonte, cumprindo meu compromisso com quem votou em mim. Vereadora Fernanda Altoé, do Partido Novo, que está integrando as comissões que discutem a mobilidade urbana em Belo Horizonte, na Câmara Municipal. Vereadora, obrigado pela sua presença. Prazer falar com a senhora. Até a próxima. Muito obrigada. Um feliz par...